Opa! E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu tô muito bem. Mais uma vez eu quero perguntar, talvez aqui mais um vídeozinho, mais uma nossa sériezinha que chama a nossa temporada de Bleach, né cara? É a temporada número 43, né? Com certeza, mano. Bora lá pra mais um aí. Antes de assistir, like, futebol e se inscrever, te assinar no canal, é muito importante. Cê vai ter muito conteúdo bacana, né cara? Exato, mais de 250 vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal sendo de forma antecipada pra você que é membro, é muito benefício, é muita coisa e é barato. Então, dê uma olhada que vocês não vão se arrepender. Pessoal que já é membro, muito obrigado. Agradecer em especial ao Gabriel, ao Zeque, ao mestre. E aquele agradecimento mais que especial vai pros bravos aí, o Khan e o HBM. Obrigado pela força. Exato, mano. Foi muito bem. Muito obrigado. Essa apoio incrível que eu tô aprendendo, de verdade. Só tenho a agradecer mesmo, mano. Fortalece demais. Cês não tem noção de como fortalece a gente. A gente fica feliz, sabe que cês tão curtindo cada vez mais, cês tão apoiando cada vez mais. Então fica nosso muito obrigado, do fundo do coração. Agradecer as lendas aí, os bravos, o Gabriel, o Zeque, o mestre, né mano? E agradecer, mano, aos mais quentes aí, os famosos, Khan e Zerik, mano. Muito obrigado mesmo pelo apoio colossal que vocês estão aprendendo, de verdade. Cara, sem mais delongas agora, mano. Bora lá? Bora. Então, mano chinesinha, let's go. Bora lá, velho. Um, dois, três, vai. É, agora provavelmente vai ser a luta do Ishida, porque o capitão tá atrás dele aí. Eu não sei se a Inoue vai participar da luta, mano. Eu acho que vai ser um 2v1, tá? Será? Vai ser eles dois, enquanto o capitão. É, ele mesmo deu os crash nela, né velho? O outro tá idiota, tá maluca? Você baixa um pouco o volume, cara. Tá muito alto, velho. Eita, você vê, a cura dela é forte, mas quando é... Pra eles mesmos, né? É. Igual você falando de você mesmo na terceira pessoa. Você não nota quando você faz, cara. Você tá fazendo de novo, cara? Não. Aí é você. É. Eu só tenho só um de ataque, né, que é esse cara. Hum. Ih, meu, tenebra o clima aí. Você viu desse 43? Aham. Deveria ser a época de Halloween lá, tá ligado? Apesar que eu não sei se lá é Halloween. Acho que é só nos Estados Unidos, né? Porque lá eles não comemoram. Deve comemorar sim, mano. Só deve ser tão grande quanto os Estados Unidos. Aham. Eu ia falar agora, né, mano? Que também, inclusive, hoje a gente fez react de um anime de terror. Dei horror não, né? É, de certa forma, é terror, né, cara? Que lançou nessa temporada aí. Pra quem é membro, né? Vai estar recebendo esse episódio um dia que lançou esse anime de terror, né? Isso é bem antecipado. Ah, mas a hora que sair pro público já vai ter passado tanto tempo, cara. E um bebum, mano. Tem medo de bebum, cara? Eu tenho. Sei não. Eu também tenho, tá maluco? É perigosíssimo. Ah, isso é bem escada cristão. Que é essa barra-roupa. Vai ter que esmaiar esse cara. Ah, bêbado do jeito que ele tá, mano. Aí. Isso é louco, mano. Uma dessas, não sei não, velho. Acho que o cara não vai mais se lembrar de nada, mesmo. O 12 é quem? A gente não sabe os números do Capitão, né? Eu não sei, mano. Você não sempre fala que são olhos de águia, então? Você tem que saber, cara. Ah, mas não foi nem apresentado ainda. Deixa eu apresentar e você vai ver. Tá estranho, né? É. Olha. Eita, é o Kami. É. Esse é o Capitão do 12. Ele é o do 12º ou do 11º? 12, 12. Eles são 12. O 11º é o Kempachi. Nossa, esse esquadrão é o pior, mano. Lógico. Tem um maníaco. Maníaco. Mas esse é o pior de todos, mano. Por enquanto, né? Por enquanto, né? É. É. É muito bom o shield dela. Sim. Mas muito pra explicar as vestidas também, né, cara? É. Os dois mandaram muito bem. O pessoal tava falando dessa luta, viu? Parece que essa é melhor que a do It, viu? Ô, louca. Então. Realmente, é verdade. Você falou, lembrei. Caraca, será mesmo, velho? Olha o que ele pede. Cobalha, mano. Nossa, agora o bebê é bom. Ah, é. Meu Deus. É, eles deram de cara aí. Acho que esse é bem pior que o Kempachi, viu, mano? Nossa, mano. Não, tá maluco. Mano, o Kempachi é só maníaco da luta. Ele trata mal bem os caras que é do time dele, pô. Tu não viu o careca? É verdade. Kempachi é gente finíssima, velho. Olha. O problema é... Esse maluco aí... Ó, na hora ele já soube. Nossa, já pegou a gente... Olha. Matinho, por favor, saia. É, pior que não fizeram mesmo. Nem sabia quantos capitão tinha, quem que era. Então. Olha, mandou ali. Você lê. 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 Esse cara na frigideira, velho. Foi. Ele nem estava nesse rolê aí, mô. Você estava bebendo em paz dali, ó. Nossa, olha o braço Braço Bionics Não vai ser um V1 não, vai ser um V1 Vai Ele tem que tomar a distância desse cara, mano É a vantagem que ele tem de longe, cara Ele é bravo Quem tirou permissão pra ir atrás? Cara, ele é muito bom nessa resposta, né, velho? A fiada, mano Ele tá ali, é, mano Acho que um dos poderes dele é isso, né, mano? É língua fiada, né, velho? A farpa É Nossa Vampira Soares, hein, mano? Mandou o Luizito Soares Nossa, agora Apagou ela Quem quer se envolver com aquele cara lá, mano? Maníaco Nossa, mas agora largou ela com esse cara aí Que que esse... Pra onde vai levar, né, mano? Ah, mas é maior que ele deixar ela aí com esse outro maluco, né, mano? Ah, sim Esse cara é todo artificial, mano Não, não cortou Calma aí também, né? É, aí, ó Mas já não tinha, né, o braço, né? Mas já não é um braço normal, né, mano? Nossa Essa daí, velho Que feio a gente de trem bolando, hein, mano? Tá, agora é o braço de mão Tá, agora é o braço de mão É, aí ele tá 1v2, né? Evaporou Já lançou outro, já Esse é um telhado É, mas é um capitão, né? A gente sabe Ah, bicho é treinada É Ei É Esse cara não vai largar dele agora, tá ligado? Não que ele fosse deixando Gostei do design da... Da... Do protetor de mão da espada dele, você viu? O que é? É Ih, é o cara da Poison, pelo visto Ah, por que ele 43 tava... Tava de fumacinha, tá ligado? Tá ligado? Nossa, que espada esquisita, velho Que espada esquisita, mano Eita coisa Ferrou Nossa Nossa Pegou nela também É pra esse cara não ter companheiro, não Que isso, cara? Olha o que ele fala, mano Esse daí é o pior, velho Mano, deve ter coisa nesse hit, velho Mano, deve ter coisa nesse hit, velho Mano, deve ter coisa nesse hit, velho Nossa Que visão ainda, velho Zua o braço do... Zua Ah, ela também é... Ela é toda modificada É Que isso, mano Azedou, mano Azedou, velho Azedou, acabou Como que dá pra puxar o arco, mano? É Azedou demais, cara Ah, tá vendo? Roubado, hein Como pegou no ombro aqui, ó Ele selou esse braço dele É, mano Esse cara é muito perigoso, tá ligado? Sim Nossa Olha lá Tá vendo, não Tranquilizante Se você faz tranquilizante É o que eu tirei a dor, né? Aham Nossa, ele provocando, mano O design da espada é legal, né? Tipo, você é um bichinho assim, ó Aham E aí, os chifres do bicho são a lâmina Nossa, o avô dele É o avô, né? Não era pai? Eu não lembro Acho que era avô Nossa, é Olha lá Nossa, vai mostrar ainda Mas como é que ele anda com a foto do cara no bolso assim, né? É, eu não faço ideia, mano É coisa de anime, né? É Ele tá com essa foto, é muita coisa de anime, né? Hoje é um completo doido, né? Que a gente já viu, também justifica É, mas ele já quer ganhar uma foto de cada experiência dele E ainda jogar, tipo assim Se ele fosse um maníquo assim, não ia jogar fora a foto, né? Pro cara só ver E o poder tá exalando É Também provocou ele Agora ele sentiu, ó É Olha só, mano Tá muito giga Olha, tá aí o piano, velho Tá aí o piano Vai botar a raiva de pra fora aí, né? Vai Pelo orgulho dos quiz, ele mandou, ó É E aí acaba, hein, mano Nossa, o próximo vai ser Nossa, essa luta aí Também parece que vai ser muito boa Esse próximo vai ser pesado, hein? Pois é, vamos ver se vai ser Igual o pessoal tava falando Melhor ainda que a luta do Ichigo com o Kenpati, mano E vai mexendo os sentimentos, hein, mano Porque, né? Vai, né? Pro avô dele ou o Pato É avô, né, mano? Avô, avô, ele falou avô É, então é que Ele não falou, na verdade, avô Mas a gente supõe que é o avô, né? É, que a gente confunde com o Ched Que é avô, aí o dele Mas, pelo visto, também é, né? É, mas o Ched não é avô, né? O Ched é abuelo É, abuelo É, mas a gente sabe o que significa Sim, sim, mas Era mais esse Você achar aquele like? É, foi bom, foi muito mais Comentar aqui embaixo o que tá achando Tanto isso pra próxima luta E é isso, né, cara? Agora é isso aí Valeu Falou Bom, e aqui ficou o agradecimento aí Mais que especial Pros mais bravos Muito obrigado pela força Estouro Os mais zica que tem Obrigado, Cam Obrigado, Zeric HBM Aí também Se juntou Muito obrigado pela força que vocês dão A gente agradece de coração Fica aqui esse salve Mais que especial, né, cara? Exato, mano Foi muito bem, obrigado Muito obrigado mesmo por esse apoio Canzeira, mano Sem palavras Não só você, mas como agora o Zeric Chegou como arrebentando a boca do balão Galera, muito obrigado por esse apoio Incrível Fica esse salve Esse abraço aqui, mano Estão abraçados, velho Muito obrigado por esse apoio Muito obrigado por ajudar a manter o canal de pé E, mano, cada vez mais conteúdo top pra vocês E de coração mesmo Muito obrigado, cara Falou Falou Falou